Como que é para iniciar esse processo de inovação aberta, Lucas? Como que as empresas podem iniciar isso? Perfeito. Eu reforço um ponto que eu comentei ali de forma mais liviana em um dos pontos, que é olhe primeiro para a estrutura da empresa e tente entender quais são as suas capacidades. Se você, eu estou falando de uma empresa que é uma microempresa, um empreendedor pequeno, que ele pode se enxergar dessa forma, ou até uma grande empresa. Primeiro, olhe para a sua estrutura, olhando para recursos, olhando para talentos, olhando para tecnologias, e veja quais são os seus limites. Tem que ter clareza disso, porque você não vai começar a buscar parceria, sendo que você tem equipe e recursos para desenvolver. Então, o primeiro ponto é entender bem os limites da empresa em cada um desses pontos ligados ao desenvolvimento de inovação. O segundo ponto é entender quais são as suas competências. Eu sou um ofertante, e é claro que uma empresa não necessariamente precisa se enquadrar em apenas um desses lados. Ela pode, em alguns aspectos, ser um ofertante de inovação, em outros aspectos, ser um demandante. Isso é bastante comum e é até o indicado. Então, olhe para dentro da estrutura da empresa, vendo que a empresa trabalha, por exemplo, com um determinado polímero. E aquele polímero atende a necessidade da empresa para desenvolver um determinado produto, mas aquilo poderia ser utilizado para diversas outras empresas, outras indústrias, com N outros produtos, em segmentos distintos. Então, ela usa aquilo dentro da estrutura, mas aquilo que ela tem como uma tecnologia, ela pode ser base, ela pode ser a oferta de inovação para um monte de outra empresa que tenha a demanda, por exemplo, por um polímero específico, XAB. Então, saber bem o que você tem na mão, seja uma oferta, no caso da oferta, é fundamental. Então, você já sabe ali quais são os seus limites, quais são as suas competências para poder buscar essas parcerias. E aí, depois, com isso, você busca as conexões. Então, sabendo quais são os seus limites, você vai saber aonde estarão as ofertas que vão te ajudar a transpor esse limite, seja de tempo, seja de recurso, seja de tecnologia, seja de talentos. E, ao mesmo tempo que você conhece bem a sua empresa e sabe do teu core, saber o que daquilo pode ser trabalhado como oferta de inovação. E, às vezes, eu estou falando, eu sei o exemplo do polímero, mas, às vezes, uma empresa, ela tem ali um parque industrial, ela tem um maquinário que pode muito bem ser utilizado para fazer teste de validação e ajudar outras empresas. Então, a própria estrutura dela ou os talentos que ela tem, lembra que eu comentei? Procure saber quais são os seus talentos limitantes. Às vezes, para você, é um talento limitante ali porque você está querendo expandir para uma área que não é competência da sua empresa. Mas os talentos que você tem podem muito bem ajudar no desenvolvimento de um produto de uma outra empresa. E a sua empresa ser co-participante disso. E as formas como essa relação se estabelece tem várias. Você pode ser sócio, você pode ter participação nos lucros, você pode ter um ganho do resultado, pode ter uma percentual de patente. Então, a forma como as relações se estabelecem é as mesmas que existe no mercado. São várias. Mas o mais importante é busque ampliar essas parcerias. Então, recapitulando aqui o que a gente falou no primeiro passo. Entenda bem quais são os limitantes da sua empresa para você buscar ofertas no mercado que possam te ajudar a transpor esses limites. Ao mesmo tempo, olhe para tudo que você tem de talento, de resultado e de oferta de inovação. Com isso, você vai também, ao mesmo tempo, buscar os parceiros para estabelecer ali algumas outras iniciativas. Tchau, tchau.